Olá, novidades sobre o caso do Rammstein, que o pessoal chama de Rammstein. Estou aqui novamente, olha como eu sou um influenciador importante. Se você pegar o meu primeiro vídeo de 2009, esse armário já estava aí. Mas, o que acontece? A polícia, que é da Lituânia, deixa eu só ver o que é ser da Lituânia mesmo, na cidade de Vilnius, é equivocada. Mas, a promotoria de Berlim ainda está investigando. O que acontece é que uma jovem, fã do Rammstein, chamada Shelby Lin, começou a postar coisas no Twitter, dizendo que tinha sido escolhida para entrar no camarim da banda, antes e depois do show. Ia ter umas festinhas, umas coisas. E aí, em um determinado momento, ela não se lembra mais o que aconteceu, e ela acha que teriam colocado algo na bebida dela. Ela suspeita disso, o fato é que ela está com os anatomas bastante feios. Então, ela falou que poder, que, o primeiro nome citado foi do Till, que é um cara muito estranho, a gente sabe que ele é um cara estranho. Eu, particularmente, eu não ficaria com ele, eu temeria. Olha, tem um vídeo dele aí, você coloca, ele está em Moscou, que é um lugar mais conservador, num shopping de Moscou, com uma prostituta de BDSM na coleira. Entendeu? E a mulher, assim, fica pulando em cima das pessoas. Logicamente que tem muito de teatro nisso, a gente sabe, né? É uma coisa muito grande, essa coisa de teatro. Mas, o artista, ele não é totalmente dissociado da obra. Assim, o que ele faz tem a ver com o que ele tem aqui, a gente sabe disso. Não é mesmo? Então, essa moça começou a postar essas coisas, e aí teve uma investigação. Ela realmente estava com umas marcas bem feias. Acontece que é o seguinte, ela não sabe se foi o Till Lindemann, mas o nome do Till Lindemann ficou aparecendo, né? E ele teve um contrato cancelado, realmente. Perdeu um contrato. E aconteceu isso, aí a investigação continua. Mas o fato é que não há provas contra o Till Lindemann, nem contra o Rammstein. A moça estava machucada. Machucados podem acontecer de outras formas, principalmente se você está em um show, uma outra pessoa pode ser agressiva com você, pode ser alguém da plateia, pode ser um fã da banda. Você pode apanhar de uma outra pessoa que esteja coisada, embriagada, ou então um terceiro qualquer pode chegar e fazer alguma coisa contra você. O que acontece é que realmente, ela falou dessa coisa de chamar garotas bonitas para o camarim. Mas isso não significa que aqueles hematomas não sejam causados pela banda. São duas coisas diferentes. E então é isso. O caso na Lituânia, onde estava acontecendo o show do Rammstein, e onde a menina Shelberin apareceu com os hematomas, ela disse que apareceu com os hematomas, depois do show, ela pôr o dois e ficou toda machucada. Bem nessa região. Agora, se fosse realmente estupro, aí as lesões não seriam necessariamente essas. Eu não preciso nem dizer onde ela teria lesões. Assim, seria em partes íntimas. E o fato é que no thread dela, no feed dela do Twitter, não tinha nada sobre isso até onde eu vi. Então as investigações foram arquivadas na Lituânia. Então, como eu falei, não era para cancelar o Rammstein, por causa do Rammstein, como a gente diz, Rammstein, parece Rammstein. A gente não pode chegar e cancelar, assim, cancelando, houve alguma coisa, se cancela. Eu sempre falei contra isso aqui no meu canal. Então é isso. As investigações estão concluindo que realmente aquelas lesões não têm a ver com o Tio Lindemann. Essas investigações na Lituânia concluíram que não houve nada. Vamos aguardar o que vai acontecer em Berlim. Pra ação, galera. Totalmente contra o cancelamento. Sempre. O Tio Lindemann é o Tio Lindemann. É o Tio Lindemann. Tchau.